E aí, tudo bem? Aqui é o Pedro e hoje a gente vai continuar aqui a nossa série contando a história da Primeira Guerra. Vamos para a terceira parte desse primeiro encontro entre humanos e orcs. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte desse vídeo, é extremamente importante que você assista. É necessário, na verdade, senão é capaz de você ficar bem perdido aí, certo? Mas antes disso, vamos falar aqui dos apoiadores do canal lá da plataforma do Apoia-se. E eu estou colocando o nome de todo mundo aí agora no vídeo e isso daqui é um agradecimento para todos vocês. Muito obrigado por apoiar o canal. Se você quiser se tornar um apoiador também, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas só comentando que agora eu também ativei a função de clube do canal aqui no YouTube, seguindo a recomendação de um pessoal aí, certo? Mas lembrando que isso tudo é só se você quiser e também, claro, se você puder. No último vídeo nós vimos ali, né, sobre o tal aprendiz Khadgar, que foi lá para a torre de Karazhan se aproximando ali do Medivh e se tornando o aluno dele realmente. A Garona também se aproximando ali dos dois, né? E tiveram aqui também alguns primeiros contatos ali entre os humanos e os orcs na região do Lamaçal Negro. E diversos rumores sobre essas tais novas criaturas verdes começaram a correr aí por todo o Reino de Vento Bravo e entre alguns outros reinos humanos também. É interessante dizer que tudo isso que aconteceu até agora aqui na lore, isso tudo nós estamos no ano zero, no ano que abriu o Portal Negro ainda, né? Quando a gente for avançando aqui nos vídeos, eu vou ir sempre dizendo aqui em que ano que a gente tá, beleza? Mas vamos lá então, vamos começar aqui hoje falando sobre os orcs. No vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre os orcs, certo? Os orcs, eles não estavam numa situação muito legal aqui, né? A gente viu o que aconteceu ali com eles antes da abertura do Portal Negro, né? Eles acabando com os Drainets, se aproximando da vileza, tomando o sangue do Manoroth. A grande maioria dos orcs, eles acabaram se perdendo nessa loucura aqui. Tinha alguns mais específicos, assim, que se afundaram numa sede de sangue realmente perigosa. Alguns clãs, né? Mais especificamente, tipo o Brado Guerreiro, o clã Mão Despedaçada, o clã Masca Osso também. E o Mão Negra, a gente já sabe aqui, né? Que ele foi colocado nessa posição de chefe guerreiro, meio sendo usado ali pelo Gul'dan e pelo Kil'Jaden. Mas ele não era tão bobo assim, certo? Ele, por exemplo, viu aqui esses clãs que eram um pouco mais problemáticos, tipo esses que eu citei agora, o Brado Guerreiro, o Mão Despedaçada, e ele sabia que esses orcs aqui estavam num estado tão conturbado que eles podiam até mesmo começar a atacar outros orcs da própria horda, pra ver aqui o nível dessa sede de sangue, dessa corrupção deles. Então, o Mão Negra, ele precisou fazer algo sobre essa galera aqui. Então, ele fez o seguinte. Esses clãs aqui mais problemáticos, eles vão ficar lá na Península Fogo do Inferno, eles não vão atravessar o Portal Negro. Eles vão ficar lá de boas, esperando, e quem sabe alguns dias ali parados, eles... isso aqui, esse tempinho não vai fazer algum bem, né? Pra essa galera. Porque o Mão Negra não queria esse pessoal aqui, lá em Azeroth, dando problemas pra horda. Enquanto isso, outros clãs iriam atravessando o Portal ali. Por exemplo, o clã Rocha Negra, o clã dos Olhos Sangrentos, o clã da Lâmina Ardente, o clã Presa do Dragão, o clã Martelo do Crepúsculo. Tem um outro clãzinho bem pequeno aqui, que eu nunca nem cheguei a comentar aqui nos vídeos sobre ele, que é o clã Sorriso Dente Preto. Na verdade, esse clã, eu já procurei por todos os cantos, e pelo que parece, não existe nenhuma tradução oficial dele aqui pra nossa língua. Mas em inglês, o clã, ele se chama Black Tooth Green, e eu traduzi aqui pra Sorriso Dente Preto. É, eu sei, é um nome bem esquisito, né? Traduzido. Mas é bom só deixar avisado aqui que essa não é a tradução oficial dele. Esse clã, o Black Tooth Green, era um clã filho aí do clã Rocha Negra. Ele foi criado pelo próprio Chefe Guerreiro Mão Negra. Esse era um clã bem menor, obviamente, e nele só tinha alguns orcs ali que eram meio que um grupinho de elite do Mão Negra. Por exemplo, os dois filhos do Chefe Guerreiro Mão Negra, o Daorange Mão Negra e o Maim Mão Negra, eles faziam parte aqui desse clãzinho, o Black Tooth Green. Mais pra frente aqui na história, a gente vai ouvir falar mais sobre esse grupo deles aqui, e esses tais filhos aqui do Mão Negra. Mas por enquanto, é só isso. Continuando aqui, agora falando dos clãs que atravessaram o Portal Negro, vamos falar aqui agora do que é mais interessante pra gente comentar, e que a gente também vai ouvir falar bastante durante esse vídeo. Além de todos esses clãs que atravessaram o Portal Negro, o clã dos Lobos de Gelo também vieram pra Zeroth. E esse clã aqui era aquele tal lá liderado pelo Durotan, que por acaso foi o único clã inteiro, né? Esse clã aqui, ele foi o único clã inteiro aí que não tomou o sangue do Manoroth por ordens do líder deles, o Durotan. Além disso, o Durotan também já fazia algum tempinho aqui que ficava, hora ou outra, indo contra as decisões do Gul'dan acerca da Horda. E chegou um momento aqui em que o Gul'dan chegou num limite aqui de tolerância com os Lobos de Gelo. O Gul'dan foi até o Durotan e disse que eles estavam sendo expulsos da Horda. Eles não faziam mais parte da Horda, eles deveriam pegar todas as suas coisas e desaparecer ali do Lamassal Negro. O Gul'dan, ele tava pouco se lixando pra onde esse pessoal ia ir. Eles só deveriam ir embora. Ou se não, todos os membros ali do clã Lobo de Gelo, eles seriam mortos. E o que realmente pesou aqui na consciência do Durotan foi que a esposa dele, a Draca, ela tava grávida. Não tinha condição deles baterem de frente ali e enfrentarem o Gul'dan. O Durotan, ele não queria que nada de ruim acontecesse com a sua esposa e com o seu filho que já já tava pra nascer. E então, os Lobos de Gelo, eles se juntaram, pegaram suas coisas e foram embora do Lamassal Negro. É estranho, se você parar pra pensar, por que que toda essa... Por que que o Gul'dan, ele teve toda essa benevolência aqui? A gente sabe o quão podre, né, ele é. Por que que ele só não assassinou todo o clã Lobo de Gelo aqui? Ele com certeza tinha aqui os meios, né, pra fazer isso. Mas é que, digamos que as reclamações que o Durotan ficava fazendo contra o Gul'dan já tinham sido ouvidas por muita gente dentro da Horda. Caso o Durotan fosse morto, os outros orcs, eles poderiam achar isso muito estranho e trazer atenção aqui, né, pras coisas que o Durotan, ele dizia. E quem sabe o Durotan, ele não poderia se tornar um mártir e isso talvez levaria aqui a uma queda do Gul'dan. Então é por isso que, por agora, o Gul'dan, ele precisava era que os Lobos de Gelo fossem embora e pronto, acabou. Mas agora, pra onde que os Lobos de Gelo eles iriam? Eles não conhecem Azeroth, eles não conhecem o continente dos reinos do Leste, eles não sabem como são as terras, não sabem que tipo de criaturas vivem nesse planeta. Aliás, eles sabem de uma criatura, sim, né, que vive em Azeroth, que são os humanos. Mas meio que todos os humanos, de todos os reinos, eles já estavam ali sendo instruídos a tratarem os orcs como inimigos. A luz no fim do túnel aqui veio do xamã do clã dos Lobos de Gelo, que era um orc chamado Drektar. O Drektar era um grande xamã, poderosíssimo aí, ele era um ancião dos Lobos de Gelo. O problema é que a gente já viu lá no vídeo dos orcs, né, que praticamente todos os xamãs orcs, eles meio que largaram ali os seus contatos com os espíritos elementais pra começarem a usar a vileza quando o Gudan apresentou ela pra todo mundo. Mas o Drektar, lá em Azeroth, ele resolveu abandonar a vileza que ele tinha começado a usar. E ele resolveu se dedicar a voltar a se comunicar e se relacionar com os espíritos elementais. E pra alegria de todo mundo, os espíritos de Azeroth resolveram responder e dar aqui um pequeno presente pro xamã dos Lobos de Gelo. Esses espíritos deram a ele uma visão, uma visão de um lugar. Era um lugar frio, cheio de montanhas e com muita neve. Olha só, era um lugar bem parecido com o lugar onde os Lobos de Gelo viviam lá em Draenor, que era a Serra Fogo Frio, né. Esse seria o lugar perfeito pra eles. Mas esse lugar ficava muito ao norte do continente. Mas não interessa, agora eles tinham ali uma resposta, um plano, um lugar pra alcançar. Graças a esse presente aqui que veio dos espíritos. E o clã dos Lobos de Gelo começaram agora a subir aos poucos o continente dos Reinos do Leste a fim de conseguir finalmente alcançar essas tais montanhas de neve. Mas eles tiveram que ir com muito cuidado. Aliás, eram muitos possíveis inimigos que eles poderiam se deparar ao longo do caminho. Mas, vamos deixar aqui agora de lado um pouco o clã dos Lobos de Gelo e voltar lá pra baixo, pro Lamassal Negro, pra falar sobre a Horda. O Chefe Guerreiro Mão Negra começou aqui a tomar uma estratégia bem mais agressiva. Ele começou a ordenar que vários grupos de orcs fossem cada vez mais e mais indo próximo de Vento Bravo procurando por mais fazendas e vilas ali pelo Serro Oeste, Floresta de Elwin, Montanhas Crista Rubra e matando todo mundo ali que eles encontrassem. Então, vários lugares ali que os humanos viviam ao redor de Vento Bravo foram raidados ali e destruídos pelos orcs. E quando isso chegava no ouvido de qualquer grupo de patrulha ali dos humanos, já era tarde demais. Quando eles chegavam nesses lugares, já estava todo mundo morto e tudo destruído. Isso não era algo tão simples assim para os humanos. Os humanos, eles nunca haviam enfrentado algo desse tipo. E do outro lado, teve uma coisa muito importante pra gente citar aqui, que foi quando o rei Elen Ring, ele, vendo isso tudo acontecendo, ele nomeou o Anduin Lothar como o campeão do rei, tornando ele o comandante de todo o exército de Vento Bravo. O Anduin Lothar seria o encarregado de lidar com essa ameaça dos orcs. E o Lothar foi muito importante aqui, porque ele era muito esperto, além de muito forte, é claro. Ele percebeu essa estratégia dos orcs de viajarem rápido pela floresta com diversos grupos, indo de um lado pro outro, atacando diferentes pontos, e ele resolveu usar essa mobilidade aqui dos orcs contra eles. O Lothar, ele começou a montar diversas emboscadas e armadilhas por todas essas regiões que a gente falou agora há pouco. E isso daqui foi tão bem executado que às vezes os humanos, com um grupo bem menor, eles conseguiam vencer um grupo bem mais numeroso de orcs. E isso daqui foi muito importante pro Mão Negra se ligar numa coisa também. Eu disse que os humanos, eles nunca haviam enfrentado um inimigo como os orcs, mas os orcs viram que eles também nunca haviam enfrentado alguém como os humanos. Eram os guerreiros humanos, os cavaleiros humanos, os magos humanos, os sacerdotes humanos também, né? Os sacerdotes, eles já estavam tendo ali um papel muito importante em curar os soldados feridos. Parando pra pensar bem, os orcs, eles já tinham visto tudo isso daqui quando eles enfrentaram os Draeneis lá em Draenor. Mas aqui era diferente. Os humanos, eles faziam tudo isso de uma maneira diferente. Sem falar que esse daqui era o terreno deles, era o mundo deles. Eles com certeza conheciam tudo muito melhor. Falando aqui mais especificamente sobre os sacerdotes humanos, nessa época daqui já existia a grande Igreja da Luz Sagrada, que era a instituição que existia lá no Reino de Lordaeron, que era, digamos assim, a cabeça dessa religião da luz que já havia se espalhado por todos os Sete Reinos Humanos também. Lá no Reino de Vento Bravo, mais especificamente, existia a Abadia de Vila Norte. Se você já criou algum personagem humano alguma vez no WoW, saiba que eu tô falando aqui daquele mosteiro que você vê logo quando você cria lá o seu humano nível 1. Aquele mosteiro lá é a tal da Abadia Vila Norte. Eu tô mostrando ele aí na tela agora. Foram os clérigos e sacerdotes desse lugar aqui que lutaram junto dos guerreiros humanos durante a Primeira Guerra. Eu sei que a gente tá falando disso tudo aqui e às vezes a gente pensa caramba, mas onde é que estão os outros reinos humanos? Eles não vão ajudar, não? Então, o Rei Lanyrin, ele obviamente enviou cartas pra todos os outros reinos pedindo por ajuda, é claro, mas ele acabou não recebendo nenhuma resposta. Isso é interessante pra gente ver aqui que os reinos humanos eles não tinham essa relação assim de irmãos queridos que se defenderiam a qualquer custo. Na verdade, tava mais pra aquela relação de primos bem distantes. Eles vieram ali do mesmo lugar, mas eles não eram tão próximos e só se viam ali nas festas de família. E isso ainda mais quando a gente fala de Vento Bravo, né? Porque digamos que o Reino de Vento Bravo não tinha uma fama muito legal entre os outros reinos. Os outros reinos humanos, eles viam Vento Bravo como um povo isolacionista, que eles sempre quiseram viver sozinhos, isolados e afastados. E lá sozinhos no sul do continente, Vento Bravo prosperou sozinha e, bem, e a ajuda acabou não vindo de ninguém. Mas assim, é claro que esse não foi o único motivo, né? Pra ninguém ter mandado ajuda. Um reino, por exemplo, que muito provavelmente enviaria ajuda pra Vento Bravo seria o Reino de Lordaeron. Mas houve um acontecimento que impediu essa ajuda de acontecer. Então, eu vou falar de um nome aqui agora que provavelmente muita gente não esperava que eu fosse citar aqui durante a Primeira Guerra nesse momento. Mas a gente vai falar agora do Asa da Morte. Sim, o Asa da Morte que é aquele dragão aspecto dracônico da Revoada Negra que era o Guardião da Terra porém foi corrompido pelos Old Gods. Ele, na verdade, se chamava Neutário, né? Antigamente. Mas aí quando ele se corrompeu ele recebeu esse outro nome aí de Asa da Morte. E bem, a última aparição dele, digamos assim, desse sujeito aqui no mundo foi lá durante a Guerra dos Antigos, né? Dez mil anos atrás. Mas não vamos entrar aqui em acontecimentos dessa guerra. Vamos só dizer que ele acabou saindo bem ferido da Guerra dos Antigos após todas aquelas transformações no seu corpo e depois ele foi banido pro Geodomo pelo Ruh em Alta Montanha lá com o martelo de Kasgoroth e depois ele acabou voltando pra Azeroth. mas ficou aí esses últimos anos todos dormindo. Ele entrou aí num longo período de sono pra tentar se curar de todas as feridas no seu corpo. Porém, vocês se lembram que eu contei lá no primeiro vídeo que a abertura do Portal Negro foi algo que várias criaturas sentiram ao redor do planeta e olha só a abertura do Portal Negro também despertou o Asa da Morte do seu sono profundo. Mas ele não partiu pra guerra logo de cara não. Ele apenas observou ali por enquanto. Ele viu essas criaturas fascinantes aí que eram os Orcs invadindo Azeroth entrando em guerra contra esses tais humanos. O Asa da Morte viu nessa raça os Orcs uma oportunidade de usar eles pra restaurar a sua revoada a revoada negra, né? que havia sido praticamente imperamente extinta durante todo esse período aí que o Asa da Morte tinha ficado dormindo. As outras revoadas elas limparam o planeta quase que inteiro da revoada negra. Ele aproveitaria, né? Ele usaria os Orcs e ia aproveitar que eles estavam dominando, cuidando de todos esses reinos aí de Azeroth e aí ele então poderia futuramente ficar encarregado de cuidar só das outras revoadas pra aí sim ele poder retornar a revoada negra novamente pros seus dias de glória. Os Old Gods que eram ali os mestres do Asa da Morte eles orientaram o Asa da Morte a tentar ajudar de alguma forma os Orcs nessa invasão deles mas não de uma forma drástica fazendo muito barulho dando as caras mas sim de alguma maneira mais sutil sem chamar tanta atenção. E foi aqui que o Asa da Morte ele usou seus poderes e se transformou numa forma de humano. Se disfarçou mais especificamente como se ele fosse um nobre lá do Reino de Vento Bravo e aí ele foi até o Reino de Lordaeron e disse lá pra todo mundo que na verdade toda essa historiezinha aí de criaturas verdes de olhos vermelhos que estavam invadindo o continente isso não passava de uma mera história isso era papo furado a verdade é que a população do Reino de Vento Bravo estava insatisfeita com o rei estavam surgindo diversos grupos de rebeldes em todo o reino e ele acabou conseguindo convencer os nobres lá de Lordaeron com esse papinho aí dele e no caso sim o Asa da Morte acabou usando também os poderes dele pra ajudar um pouco a convencer ali esses nobres aliás eles eram só meros humanos normais também não era tão difícil assim ele usar magia pra convencer esse povo e foi só isso o Asa da Morte fez só isso só isso mesmo praticamente oficializando agora que Vento Bravo estaria sozinha durante essa guerra o Asa da Morte agora ele se transformou em um orc e viajou até o Lamassau Negro e ficou lá agora vivendo entre os orcs pelos próximos anos aqui que se passaram ele não fez mais nada demais por agora só falando aqui que ele resolveu ir lá vivenciar um pouco de perto tudo o que estava se passando entre os orcs essa daqui foi a única grande participação do Asa da Morte durante a Primeira Guerra mas fica tranquilo que na Segunda Guerra a gente vai voltar a falar bem mais dele aqui certo? olha só aí na tela agora eu estou mostrando um mapa ali da região do sul do continente e eu preciso explicar algumas coisas é eu sei infelizmente o mapa ele está em inglês mas essa imagem desse mapa ela só existe em inglês porque o livro Chronicles 2 ele nunca foi traduzido mas é interessante aqui para a gente ver a localização dos lugares e entender mais sobre eles olha só ali onde fica o Portal Negro o Dark Portal e aí mais ao centro ali fica a Torre de Karazhan e mais para cima para a esquerda fica a Cidade de Vento Bravo aí esse Black Moraes aí que está em cima do Portal Negro é o tal do Lamassal Negro que a gente está falando o tempo inteiro aqui uma coisa que talvez você bata o olho aí e acha um pouco estranho é essa tal de Brightwood que fica ali do lado de Karazhan e embaixo da Floresta de Elwin se você joga o WoW você sabe que nesse lugar deveria ficar aquele mapa conhecido como a Floresta do Crepúsculo ou Duskwood que é aquela floresta meio sombria tudo meio escuro então aqui nessa época aqui da Primeira Guerra essa região ainda não era a Floresta do Crepúsculo o nome dela era Bosque Brilhante ou Brightwood como a gente está vendo nessa imagem que infelizmente só tem em inglês e o lugar ele era bastante parecido ali com a Floresta de Elwin mais pra frente a gente vai ver aqui o que foi que aconteceu com esse lugar por que ele mudou completamente e se tornou a Floresta do Crepúsculo isso aqui foi algo que aconteceu ainda durante a Primeira Guerra mas isso a gente vai ver mais depois mas olha só a grande maioria aqui desses ataques dos orques que eles iam fazendo ali aos poucos as regiões dos humanos eram sempre ali nessas regiões das montanhas Cristarrubra do Serro Oeste da Floresta de Elwin o próprio Bosque Brilhante também ficava sendo atacado que a gente comentou agora enfim era tudo ali meio que no rumo ao Reino de Vento Bravo mesmo mas se vocês olharem ali pra baixo na esquerda aquela ali é a Selva do Espinhaço e a Selva do Espinhaço não era uma região dos humanos era na verdade uma região dos Trolls Gurubachi e após um tempinho aqui agora depois que já haviam acontecido aqui alguns conflitos entre humanos e orques um dos clãs orquicos finalmente eles resolveram ir até essa região Selva do Espinhaço o clã orquico em questão aqui era o clã dos Olhos Sangrentos liderados pelo Kyurogu Olho Morto esses orques aqui eles se interessaram demais por essa região aqui em específico porque ela lembrava demais os Olhos Sangrentos do seu antigo lar que era no caso a Selva de Tanaan lá em Draenor os Olhos Sangrentos eles viviam na Selva de Tanaan e o Kyurogu Olho Morto ele liderou o seu clã em várias invasões ou melhor tentativas de invasões a essas regiões dos Trolls Gurubachi mas nunca dava certo os Trolls eles eram poderosos demais e eles usavam extremamente bem a vantagem de conhecimento que eles tinham sobre aquele território mesmo em desvantagem numérica às vezes as emboscadas dos Trolls no meio da selva eram muito eficazes contra qualquer possível defesa dos Olhos Sangrentos e muitos Orcs desse clã acabaram morrendo durante essas invasões aqui que nunca davam em nada acontece que o Chefe Guerreiro Mão Negra ficou sabendo dessa bagunça que estava rolando ali logo ao lado eram Orcs demais tentando invadir a Selva de Espinhaço e muitos Orcs morrendo sem a Horda estar recebendo sem a Horda estar ganhando nada com isso então ele ordenou que os Olhos Sangrentos retornassem ao Lamassal Negro e focassem apenas na guerra contra os humanos futuramente eles lidariam ali com esses outros inimigos mas é só isso eu só quis apresentar aqui primeiramente deixar registrado esse primeiro contato também entre Orcs e os Trolls ali daquela região porque mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso daqui um outro clã Orcico aqui que a gente também pode comentar alguma coisa também é o tal do Martelo do Crepúsculo só relembrando o que que é esse clã basicamente é aquele bando de maluco que acabou tendo contato com as energias do Void lá em Dry North e eles acabaram formando uma seita aqui que adorava os Void Lords e é isso o problema é que desde que eles haviam vindo pra Azeroth esse clã Martelo do Crepúsculo esse pessoal aqui ele ficou eles ficaram empolgados demais porque logo quando eles pisaram em Azeroth eles logo já começaram a ouvir os sussurros daqueles que eram os Old Gods os Old Gods que são essas manifestações físicas do Void que parasitavam o planeta de Azeroth não só de Azeroth os Old Gods eles existem em vários planetas mas Azeroth era um planeta que continha alguns Old Gods como a gente já conhece mas Dry North não existia nenhum Old God lá essas criaturas não existiam lá mas aí o Martelo do Crepúsculo veio pra Azeroth e aqui eles poderam ter contato com essas coisas de muito perto e por isso que eles ficaram tão empolgados e pra falar a verdade o clã Martelo do Crepúsculo eles estavam pouco se lixando pra Horda tava pouco se lixando pros humanos como eu disse eles eram essa seita aqui de gente doida que não tava nem aí pra nada eles só queriam adorar os Void Lords e causar o caos a gente já viu que todos esses seguidores do Void dos Old Gods que a gente já viu aqui no WoW o próprio Asa da Morte também né o que eles querem mesmo é realizar aquela tal de A Hora do Crepúsculo que seria um evento em que todos os Old Gods eles seriam livres em Azeroth e o mundo seria consumido por todo esse caos mas voltando aqui pro clã agora né o Mão Negra ele começou a ficar um pouco irritado com esse pessoal aqui desse clã porque começou a ficar bem perceptível que os membros do Martelo do Crepúsculo eles não estavam ajudando em nada inclusive alguns membros desse clã desde que eles tinham vindo pra Azeroth eles simplesmente saíram andando aí pelo mundo e nunca mais voltaram eles simplesmente foram embora pra vocês verem o nível que eles realmente não estavam nem aí pra nada e aí o Mão Negra resolveu que eles iriam aproveitar essa situação toda pra dar uma lição ali em toda a Horda do que aconteceria com aqueles que fossem contra os Orcs e iria dar um fim completo aqui ao clã Martelo do Crepúsculo e todos os seus membros mas vocês se lembram daquele ogro que a gente conheceu aqui antes o tal do Shogal então o Shogal ele era um membro desse clã né mas ele não era assim de fato o líder não era algo oficializado esse clã não era organizado assim mas ele na maioria das vezes o Shogal ele agia ali né como mais ou menos que um líder representando ali o clã de certa forma em algumas situações e o Shogal ora essa ele não queria né o fim do Martelo do Crepúsculo então ele foi até o Mão Negra e fez uma proposta ele lideraria o Martelo do Crepúsculo de agora em diante colocaria todo esse pessoal em ordem e eles serviriam a Horda e o Mão Negra por acaso resolveu dar essa chance pra eles e pra surpresa de todo mundo o comportamento do Martelo do Crepúsculo mudou meio que do dia pra noite o Shogal ele realmente havia botado alguma ordem ali dentro desse clã mas vamos falar a verdade aqui né o que que o Shogal ele realmente fez foi reunir todos esses membros do clã e dizer pra eles que eles aproveitariam essa conquista do mundo da Horda e aí sim a partir disso a realização da Horda do Crepúsculo seria com certeza muito mais fácil e aí essa seita aí realmente foi nessa todo mundo concordou em servir a Horda não por respeito à Horda mas por causa da crença deles e isso aqui é importante porque a gente vai ouvir falar mais ainda desse grupinho aqui mais pra frente e é bom só citar aqui novamente né pessoal que apesar disso tudo aqui acontecendo o Shogal ele também era um membro lá do Conselho das Sombras ele era um ogro muito próximo do Gul'dan ele era um bruxo ele havia aprendido a manejar a vileza lá em Draenor mas ele ainda era também esse seguidor dos Old Gods tudo ao mesmo tempo foi nesse período aqui só mais um fato interessante aqui dessa época foi nesse período aqui em que ele se tornou líder que o Shogal fez algo um pouco estranho ele foi até os orcs do Martelo do Crepúsculo e escreveu nas peles pálidas desses orcs diversos ensinamentos sobre as profecias dos Old Gods que eles haviam aprendido nos últimos anos e depois ele cortou fora a pele desses orcs criando um livro que ficaria conhecido como o Cântico do Crepúsculo que seria uma fonte de poder e motivação para todos os seguidores dos Old Gods que viriam nos próximos anos os anos vão se passar aqui na história e a gente não vai mais ouvir falar desse tal livro Cântico do Crepúsculo isso aqui foi só uma informação como eu disse antes que eu resolvi colocar aqui no vídeo esse tal livro provavelmente ele se perdeu em algum lugar e hoje em dia na história a gente não sabe onde é que ele está mas agora por pura especulação nossa a gente não tem certeza disso esse livro talvez tenha sido responsável por futuramente apresentar tantas outras raças de Azeroth ao culto do Martelo do Crepúsculo porque a gente sabe que hoje em dia que o Martelo do Crepúsculo ainda existe apesar dele estar bem fraco em Azeroth existem poucos cultistas desses que ainda eles estão vivos na lore parece que toda expansão praticamente desde que o Olançô a gente mata cada vez mais e mais desses cultistas mas diversas raças diferentes adentraram o culto depois entraram humanos também anões nagas furbougues vrykos trolls taurins gnomos enfim tudo que é raça que tu pensar já entrou para o culto do Martelo do Crepúsculo e a gente supõe talvez a gente especula que o livro Cântico do Crepúsculo tenha tido algo a ver com isso tenha repassado esses ensinamentos adiante mas beleza depois a gente fala mais aqui sobre o clã Martelo do Crepúsculo agora na história a gente vai voltar a falar do tal clã dos Lobos de Gelo sim a gente já falou deles aqui mas a história da primeira guerra é isso a gente fica falando o tempo inteiro de um monte de gente que está em um lugar completamente separado aqui uma das outras mas vamos lá qual foi a última coisa que a gente comentou sobre os Lobos de Gelo lá no começo do vídeo que eles haviam viajado rumo ao norte e o xamã do clã o Drektar ele conseguiu ter algum contato com os espíritos elementais do planeta graças a esses espíritos os Lobos de Gelo eles conseguiram viajar praticamente tendo nenhum contato ali com os humanos não tiveram nenhum problema viajaram em segurança e finalmente aqui eles conseguiram chegar ao seu destino lá no novo lar deles que seriam as Montanhas Alterac e agora é bom só comentar que nós estamos aqui no ano 1 a primeira guerra se iniciou lá no ano 0 a abertura do portal foi no ano 0 e agora no ano 1 eles chegaram nas Montanhas Alterac se assentaram lá e finalmente nasceu o filho do Durotan e da Draca que era um bebezinho que eles nomeariam futuramente como Goel como assim nomeariam futuramente? é porque na cultura dos orques não é dado o nome para um bebê logo quando ele nasce existe um dia correto no calendário deles que é o entre aspas dia da nomeação mas isso é só alguma informação desnecessária aleatória que eu estou falando aqui vamos continuar esse aqui deveria ter sido um dia bonito um dia feliz ali para o Durotan e para a Draca mas na verdade não foi quando eles olharam para o seu filho para o bebezinho ali pela primeira vez eles se assustaram a pele dele era verde tá mas e daí a pele de todos os orques praticamente já tinham ficado verde qual que é a surpresa aqui? é que meio que essa coloração de pele verde veio a partir da corrupção da Horda com o contato com a vileza que foi trazida pelo Gul'dan e a gente já sabe aqui qual que é a opinião do Durotan e da Draca sobre toda essa corrupção aí da Legião Ardente que o Gul'dan trouxe para dentro da Horda o pensamento que veio à cabeça do Durotan e da Draca aqui foi que o Gul'dan ele não havia corrompido apenas a geração deles e sim que ele havia corrompido e condenado todas as próximas gerações também o filho deles também havia nascido verde e aqui rolou o que a gente basicamente já viu lá no vídeo da história do Trau aqui no canal o Durotan e a Draca eles não aceitariam isso tranquilamente eles disseram para todo mundo do clã dos Lobos de Gelo ó continuem aí nas montanhas do Alterac fiquem aí fiquem seguros e enquanto isso eles dois junto com o pequeno bebê Goel eles viajariam novamente ao sul para desmascarar o Gul'dan o xamã Drektar ele usou seu contato com os espíritos para enviar uma mensagem aos sonhos do orc Orgrim Martelo da Perdição que estava lá no Lamação Negro junto com o resto da Horda era uma mensagem dizendo que o Durotan estava viajando ao sul e que o Durotan desejava se encontrar com Orgrim no meio do caminho o encontro seria numa região chamada Loch Modan mas por que o Orgrim porque o Orgrim ele era amigo de infância do Durotan e ele também não era um grande fã dessa corrupção da vileza e ao mesmo tempo o Orgrim era alguém bastante importante lá dentro da Horda como eu comentei antes ele era meio que um braço direito do chefe guerreiro mão negra e aí beleza o Orgrim ele organizou ali alguma missãozinha de escolta que ele ia levar junto com ele só alguns poucos guardas que eram mais próximos dele e ele foi lá então se encontrar com o Durotan mas ele não contou pra ninguém ele não contou pro mão negra nem pro Gul'dan o que ele estava realmente indo fazer que era se encontrar com o seu amigo no caso e aí lá em Loch Modan todos eles se encontraram o Durotan mostrou o filho dele por Grim e contou pra ele tudo o que ele sabia e já especulava sobre a aliança do Gul'dan com essa força sombria que havia corrompido a horda o Orgrim não ficou tão surpreso assim com aquilo porque ele também já tinha suas suspeitas mas os dois amigos eles chegaram à conclusão de que o Gul'dan e o mão negra eles precisavam pagar pelo que eles estavam fazendo com a horda sim o Orgrim ele também não gostava do mão negra na verdade ele desprezava ele pela maneira horrível como ele estava liderando a horda como se os membros da horda não fossem nada e a gente vai ver mais ainda sobre isso também depois e beleza o Orgrim continuaria fingindo ser obediente lá no Lamassau Negro até a hora deles finalmente fazer alguma coisa e o Durotan e a família dele eles deveriam voltar ao norte e ficarem lá até futuras ordens o Orgrim enviou alguns ali dos seus soldados aliados ali que foram até Loco Modan com ele para levarem a família do Durotan em segurança de volta até as montanhas do Teraki e ali os dois eles se despediram e separaram novamente e esse foi o maior erro da vida do Orgrim esses guardas que haviam ido com ele até ali eles não eram leais a ele eles eram membros do concílio das sombras eles eram aliados do Guldan depois que eles se separaram esses soldados aqui eles atacaram o Durotan e a Draca durante a viagem já ali próximo das montanhas geladas de Alteraki e eles conseguiram matar tanto Durotan quanto a Draca e deixaram ali para morrer no frio caído na neve o pequeno bebê Goel mas aqui esses assassinos eles fizeram besteira também porque a gente já sabe que esse tal bebê Goel ele é o Trau que a gente conhece hoje em dia e milagrosamente logo depois de ele ter sido deixado ali para morrer no frio ele foi encontrado por uns humanos que estavam andando por ali e um humano chamado Aedelas Blackmoor um nobre ali dessa região ele achou o bebê Goel e levou esse pequeno orc para viver junto com ele apesar dele nem saber o que era um bebê orc porque esse Aedelas Blackmoor vivia bem ao norte do continente e todo esse papo de orc que estava rolando lá ao sul era tudo meio que história ninguém sabia da veracidade dessas histórias ninguém sabia se realmente era verdade sobre essa tal presença desses orcs ou se era na verdade era tudo uma mentira era na verdade humano se rebelando como a gente viu que o asa da morte plantou essa mentira lá no reino de Lord Iron mas tudo bem o Aedelas Blackmoor levou o Goel para viver com ele o Orgrim lá no sul depois de alguns dias ele começou a suspeitar e achar um pouco estranho porque os guardas dele que foram levar o Durotan eles já eram para ter voltado e eles não haviam voltado ainda estava demorando demais e aí ele enviou agora mais guardas de segurança dele ao norte para procurar o que tinha acontecido se tinha acontecido alguma coisa só que esses guardas dele que foram que viajaram agora para o norte realmente eram de confiança do Orgrim e esse pessoal aqui acabou encontrando os corpos do pessoal que morreu acabou encontrando os corpos do Durotan da Draka inclusive eles acabaram encontrando também o grupo de assassinos do Durotan voltando até o Lamassal Negro que eles estavam voltando lá para reportar para o Durotan tudo o que tinha acontecido mas os guardas do Orgrim aqui eles conseguiram pegar e matar todo esse pessoal do Durotan pelo menos essa daqui foi uma notícia boa pelo menos isso o Orgrim ele ficou sabendo da morte dos seus amigos o que era horrível mas pelo menos o Durotan ele não ficaria sabendo aqui que o Orgrim estava começando a programar alguma rebelião ali dentro da Horda vamos avançar mais aqui agora no tempo vamos para o ano 3 sim durante todo esse tempo que passou aqui a Horda continuou com seus ataques a diferentes lugares do Reino de Vento Bravo isso é algo que eu acho que todo mundo já saiba mas é bom a gente lembrar que em questão de lore os mapas eles são bem maiores do que aquilo que a gente vê dentro do jogo para você viajar de um ponto até o outro em questão de lore não é algo tão rápido assim a gente no WoW ali dentro do jogo consegue ir de uma ponta do continente até a outra em alguns minutos eu não sei exatamente quando deve demorar uns 15 20 minutos de uma ponta até o outro mas em questão de lore não é bem assim não os mapas eles são bem maiores as cidades elas são bem maiores tem muitos mais personagens vivendo em cada lugar se você for ver quantos NPCs devem existir em Vento Bravo lá dentro da cidade contar um por um vai ter o que? uns mil NPCs? um pouco menos um pouco mais talvez? mas em questão de lore é muito mais do que isso não só dos humanos eu estou falando aqui das cidades de todas as razas são muitos mais moradores que existem em cada uma das cidades em cada uma das capitais então ao longo dessas regiões todas aqui esses ataques eles continuaram acontecendo fazendas vilas casas de trocas diversos lugares do reino de Vento Bravo eles continuaram sendo destruídos pela horda e nessa brincadeira aqui a economia do reino de Vento Bravo começou a apresentar vários problemas eles perderam muitos recursos importantes aí ao longo desses três anos até mesmo comida estava começando a não chegar o suficiente na capital do reino até que nós vamos aqui agora para o ano 3 onde o chefe guerreiro mão negra decidiu dar mais um passo aqui junto com a horda o mão negra moveu grande parte da horda ao norte entrando ali já na região das montanhas Cristarrubra primeiro eles planejavam dominar toda essa região aí e a partir de lá eles planejavam dominar a capital do reino de Vento Bravo para falar a verdade levar as tropas entrar na região ali das montanhas Cristarrubra foi algo relativamente fácil e isso fez mão negra acreditar que iria ser realmente fácil dominar toda essa região ali incluindo a cidade humana que ficava lá que era a Vila Plácida mas esse era exatamente o plano do Anduin Lothar deixar os orcs eles adentrarem aquela região ali atacar aquela região atacar aquela cidade da maneira mais despreparada possível porque eles estavam achando que seria algo bem mais fácil e quando os orcs eles começaram a entrar mais na região rumo à Vila Plácida logo aconteceram grandes emboscadas pelos grupos do Lothar em uma dessas daqui o mão negra ele chegou a quase ser morto pelos humanos porque ele estava entre o grupo ali que foi atacado mas ele foi salvo nos últimos segundos ali por alguns bruxos que faziam parte do Conselho das Sombras ou seja que eram bruxos do Gul'dan que estavam ali junto com o mão negra o mão negra ao invés de ele ficar minimamente agradecido com isso ele depois foi até esses bruxos que salvaram ele e ele matou esses dois bruxos porque ele tinha se sentido ali humilhado com toda essa situação e o Gul'dan meio que não gostou muito disso não porque os bruxos eram na verdade como eu comentei soldados do Gul'dan e o Gul'dan ele não tinha ali um exército ilimitado ali de bruxos e os que ele tinha os não tão muitos assim que ele tinha o mão negra estava matando como se não fosse nada então dá pra ver que essa tal de horda não estava muito legal alguns clãs eram meio bagunçados um clã foi expulso os lobos de gelo o Gul'dan desprezava o mão negra na verdade ele desprezava meio que todo mundo o mão negra também não dava valor a ninguém ele nem gostava tanto do Gul'dan também o Orgrim Martelo da Perdição que era o braço direito do mão negra ele estava querendo planejar já uma rebelião ali dentro da horda então percebe-se que a situação aqui da horda não estava muito estável não falando agora do Gul'dan já faziam 3 anos que esse pessoal todo aqui estava lá em Azeroth quase 4 anos agora o mão negra e a horda eles estavam fazendo ali o papel deles de ir dominando aos poucos as terras dos humanos e ir avançando aqui e ali enfraquecendo o reino de Vento Bravo cada vez mais mas o Gul'dan de certa forma queria algo a mais aliás a gente sabe que o Gul'dan ele não estava ali porque ele queria encontrar um mundinho mais bonito e vivo para os Orcs viverem felizes e bem não o Gul'dan ele foi levado ali até agora inicialmente por uma aliança um pacto que ele fez com o Kill Jaden em troca de poder e depois o Medivh entrou em contato com ele falando sobre esse novo planeta que existia coisas que falando inclusive para o Gul'dan que existia coisas mais poder que ele poderia conquistar lá em Azeroth como por exemplo a tumba de Sargeras que a gente comentou antes que o Gul'dan ele estava bastante de olho nisso ele queria saber a localização da tumba mas já são aqui todos esses anos nesse novo planeta e até os dias de hoje o Kill Jaden nunca mais havia se comunicado com ele e nem mesmo o Medivh também havia falado alguma coisa mas o caso do Medivh aqui é um pouco mais complicado porque enquanto tudo isso aqui que a gente está contando até agora foi rolando ao longo dos últimos anos é bom a gente lembrar da amizade que crescia lá em Karazhan entre o Khadgar a Garona e o Medivh o Gul'dan ele permanecia o mais recuado possível lá no Lamassal Negro como se ele estivesse juntando mais informações para calcular o seu próximo passo e a maior fonte de informações aqui do Gul'dan até agora era com certeza a Garona que vivia se comunicando lá com o Medivh na torre e como nós sabemos o Gul'dan ele podia enxergar e ouvir através do corpo da Garona e nesse meio tempo o Gul'dan ele já tinha visto que o Medivh ele era muito estranho ele não tinha certeza de mais nada ele não tinha certeza de mais nada se o Medivh ele era um aliado da legião se ele era um humano normal se ele era aliado dos humanos ou não ele não sabia porque o Medivh havia trazido os orques para Azeroth ele não sabia se o Medivh tentaria matar os orques ali depois de um tempinho porque o Gul'dan ele já sabia que o Medivh ele era muito poderoso mas estava muito estranho a vida dele lá em Karazhan e o Gul'dan começou a ficar preocupado com outra coisa também eu disse aqui que o Gul'dan ele não ligava realmente para os orques mas é claro que ele queria que essa invasão de Azeroth fosse um sucesso ele queria ficar aqui nesse novo planeta mas uma coisa preocupava ele que era como a guerra estava indo para a horda eles estavam indo até que bem no que se tratava de destruir ali e dominar pequenos vilarejos e destruir algumas fazendas porém um grande ataque no coração do Reino de Vento Bravo que era a cidade não ia ser algo tão fácil assim aliás após tantos anos de guerra todo o exército obviamente ele vai se enfraquecendo e um outro enorme motivo alguns dos clãs orquicos mais poderosos de toda a horda eles haviam ficado para trás lá em Draenor como a gente já viu aqui nesse vídeo o Gul'dan nesse momento aqui pensou em uma nova estratégia que ele poderia adotar o Gul'dan ele se lembrou aqui de quando os orques eles ainda viviam lá em Draenor e eles iriam atacar o templo de Karabor dos Draeneis que era uma das grandes cidades deles o Gul'dan ele havia quebrado os elementais de Draenor e infundido as energias deles desses espíritos elementais nos corpos dos próprios orques para fortificar eles nessa batalha de Karabor e eles conseguiram dominar o templo de Karabor beleza e em Azeroth isso poderia talvez dar certo aliás aqui também haviam esses tais espíritos elementais aí do planeta e é aqui que o Gul'dan ele finalmente ouviu falar de uma tal de montanha rocha negra que ficava ali logo acima da região das montanhas cristarrubra lá era um lugar onde havia uma enorme atividade elemental e o Gul'dan ele pôde sentir isso e logo ele se interessou bastante por esse lugar e lá foi ele mandar alguns bruxos do Conselho das Sombras para se aproximar desse lugar e logo quando esses bruxos aqui eles adentraram a montanha e foram minimamente rumo às profundezas dela esses bruxos do Gul'dan eles foram destruídos queimados de dentro para fora como se eles não fossem nada o que o Gul'dan ele não sabia é que os espíritos elementais de Azeroth eles eram muito 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 mais superiores e mais poderosos do que os espíritos de Draenor nem se comparava isso na verdade a gente já sabe que embaixo da montanha rocha negra fica o núcleo derretido que é aquela raid lá do Ol clássico que era ali o lar do Lorde Elemental do Fogo Ragnaros e bem e também vivia por lá os seguidores ali do Ragnaros que são os anões do ferro negro que também atacavam ali esses primeiros bruxos do Gul'dan que tentavam adentrar ali a montanha rocha negra o Shogal ele também ficou sabendo desses espíritos elementais que viviam nessa montanha e sabendo também que alguns desses espíritos eles estavam ligados aos Old Gods aliás ele também era membro do Conselho das Sombras mas também era aquele cara do Martelo do Crepúsculo o Shogal ele apareceu ali pro Gul'dan como alguém ele se apresentou ali pro Gul'dan como alguém que pudesse pacificar aqui esse contato entre esses orques esses bruxos do Conselho da Sombra e esses espíritos elementais da montanha o acordo foi definido e foi que nenhum espírito elemental ou nenhuma entidade ligada aos Old Gods daria nenhum poder pra esses orques apesar dos Old Gods eles gostarem do que os orques eles estão fazendo ali em Azeroth enfraquecendo o mundo de certa forma eles não estavam dispostos a ajudar em nada por enquanto a única coisa que poderia ser oferecida ao Conselho das Sombras lá na Montanha Rocha Negra era o Topo da Montanha também conhecido por nós como o Pico da Rocha Negra que basicamente é a parte superior lá da torre aquele lugar caso o Gul'dan quisesse poderia ser um refúgio uma base de operações pro Conselho das Sombras mas apenas isso eles poderiam ficar lá tranquilamente e eles não seriam atacados por nenhum espírito elemental nem nada do tipo não era bem o que o Gul'dan queria mas tá bom já isso já seria interessante pro Gul'dan e pro Conselho das Sombras aliás cada vez mais parecia que tava crescendo alguma tensão ali entre o Gul'dan e o Mão Negra e os dois eles estavam se desentendendo cada vez mais um refúgio pros orcs do Conselho das Sombras pra esses bruxos pro Gul'dan não seria algo tão ruim assim não os meses foram se passando aqui e ainda no ano 3 a maior parte dessas regiões o Serro Oeste as montanhas Cristarrubra e o Bosque Brilhante eles já estavam sob controle da Horda a hora de finalmente atacar a cidade de Vento Bravo havia chegado mas isso nós veremos só no próximo episódio da história da Primeira Guerra que por acaso será o último eu espero que você tenha gostado desse vídeo do mesmo tanto que eu também gostei de fazer ele e até mais